Fala pessoal, beleza? O E3 é mais um vídeo pessoal. Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer várias decorações e algumas ideias pra vocês fazerem no Nether Hub pra vocês estarem organizando melhor. Eu tô aqui no meu mapa, no World of Life pessoal, se eu não me engano a gente tá no episódio 94, deixa eu confirmar aqui episódio 93 da nossa série World of Life. Pessoal, no último episódio a gente achou esses ruglis aqui pessoal, esses grandão aqui ó, esses carinhos aqui ó, never rugli não família, farejador né, eles é bem parecido pelo menos o tamanho aí, mas é o farejador o tamanho do nariz desses caras, gigante. Mas enfim pessoal, a primeira ideia que eu tive aqui que eu vou estar mostrando pra vocês é aquelas plaquinhas sabe, a gente pra poder fazer ela, a gente vai precisar aí de ferro certo, pepita de ferro também vou pegar aqui um pouco de ferro pra me transformar aqui, certo? E vou fazer algumas correntes família, a gente vai precisar de correntes, vou fazer só 18, eu acho que 18 a gente vai ter que precisar de mais, vou fazer aqui ó, 45 e a gente vai precisar de placas, isso mesmo pessoal, vou pegar aqui 16 placas pra gente poder fazer aquelas placas suspensas, na verdade eu não sei como é que faz elas, deixa eu ver se eu acho aqui, na verdade pessoal, eu olhei aqui, dei uma pesquisada e a gente vai precisar dessa, do tronco, deixa eu ver se o tronco a gente já consegue fazer não, a gente vai ter que descascar o tronco família, ó, vou colocar aqui assim ó, aí vocês vem com o machado com o botão direito em cima ó, aí a gente vai ter, aí ó, família a gente vai ter esse tronco de carvalho descascado, é através dele que a gente consegue fazer, nossa é muito caro família pra fazer essas placas suspensas, mas apesar que a gente consegue fazer 6 de uma só vez hein, vou fazer mais umas aqui, porque lá no nosso Nether tem bastante coisa, eu acho que não tem mais de 12 coisas não né, vou fazer só mais uma vez aqui, só pra ter certeza mesmo, beleza, já fiz aqui as placas suspensas, agora eu vou lá pro Nether família, vamos ver como é que vai, que vai ser, vamos colocá-las lá, vamos ver se vai ficar bonitinho, beleza, tô aqui no Nether, olha aqui como é que tava antes aqui, muito desorganizado, olha aqui, isso aqui não dá nem pra ler ó, Ancient City, aí o que eu vou fazer família? a primeira ideia pessoal, é colocar aqui, só que eu tava pensando, tipo assim, fazer o túnel meio decorado, entendeu? pro que a gente quer, e também eu vou fazer isso daqui ó, assim que eu apertar o botãozinho aqui, vai nascer o carrinho pra gente poder ir pros lugares, então eu vou fazer esses corredores aqui, certo? e eu tô pensando em fazer alguma decoração, eu faço, deixo só o corredor, e identifico com a placa mesmo, certo? primeiro vou fazer o desse daqui, que já tá mais ou menos pronto família, se eu não me engano, vou pegar um carrinho aqui, esses carrinhos eles tem que vir tudo pra cá, entendeu? eu vou ter que dar uma organizada depois aqui no sistema, mas assim que eu vim pra cá ó, o carrinho tem que quebrar aqui no cantinho, beleza? então eu tenho que ajeitar do lado de cá, certo? e aqui ó, eu já sei que aqui é pra subir pro nether lá em cima, então eu vou pegar a família e vou escrever a primeira plaquinha ali, ó, eu vim aqui e quebrou o carrinho sozinho, tá vendo? ele tem que vir aqui automaticamente pro, ele tem que vir aqui pro ejetor, certo? eu vou ter que dar uma organizada nesse sistema aqui, mas enfim, aqui ó, eu sei que é pra ir pro nether, então eu vou ver se eu coloco tipo uma plaquinha assim ó, vou colocar a primeira linha assim, certo? farms, ruglin e ouro aqui pessoal, a gente também consegue editar, né? nessa nova atualização, a gente consegue editar e a gente consegue escrever colorido também deixa eu ver se eu, se, como é que escreve colorido aqui mas dá pra gente escrever colorido também aqui pessoal, ó, vocês vão ter que editar esse símbolo aí no teclado de vocês no caso que é o ctrl v, eu usei aqui, quando eu uso ele, não aparece, beleza? eu utilizei ele, eu vou colocar o número 1 não vai aparecer o número 1 também e agora é as letras, no caso aqui farms, olha que legal, família aí sim ele escreve colorido e aqui embaixo, mesma coisa vou colocar o símbolo, o número 0 e vou colocar aqui é, é, rublin ah tá, é porque essa letra aqui ela é preta já, vamos colocar o 2 é, vamos ver, ruglin, tá vendo ali ó eu acho que é assim que escreve ruglin e o ouro, eu vou escrever aqui, mesma coisa com, vou colocar 4 aqui o símbolo, o 4, não vai aparecer nada e aqui eu vou colocar ouro, certo? tá vendo aqui pessoal, que legal aí eu vou dar um concluir peraí que não foi não vamos colocar aqui o 1 vamos colocar aqui é, ruglin e concluir ah, não tá indo, família é, por que que não tá indo, será? é, deixa eu ver o número, ruglin é, família, tá bugada aqui não sei por que isso daqui não, hein é, família, eu não sei por que que o meu não tá ficando colorido mas, eu acho que deu pra vocês entenderem e tem como vocês colocaram tipo, a bolsa também de tinta pessoal, que aí vai ficar brilhando por enquanto aqui eu vou deixar aqui então do jeito que tava antes vou colocar aqui é, farms, ouro e ruglin ouro, ruglin vou deixar assim por enquanto pessoal, que aí eu já sei que aqui depois eu vou ter que renomear isso daqui certo pra mim ficar certinho beleza, eu sei que o primeiro lugar aqui é farms, te ruglin certo e agora pessoal eu não sei o que que tem mais pra frente eu não lembro sério mesmo que eu não lembro então eu vou ter que ir lá pra me descobrir ah, beleza bioma da jungle vou escrever aqui jungle pra mim não esquecer oxi zumbi tá louco cheio de zumbi aqui família vou voltar lá pra minha casinha mesmo tô de boa valeu oxi, acabou o caminho não tem mais nada pra lá não sério isso vai ah, então tá né olha, eu tô andando aqui eu vou acabar me perdendo beleza então eu não sei o que tem pra lá vou vou quebrar isso daqui que eu já sei que não tem nada pra lá não depois eu tenho que fazer um caminho melhor pra cá família agora dá pra gente voltar lá e colocar a nossa plaquinha aí família farm de ouro ruglin jungle eu acho que assim ficou bem bem fácil de entender certo primeiro eu vou organizar as plaquinhas depois eu vou ensinar pra vocês como é que faz o sistema aqui pra gente poder fazer o caminho aqui pra ficar bonitinho aqui bioma tigelo teente fortaleza eu já vou organizar aqui nesses daqui ó vou colocar mais pra ficar mais ou menos vou ter que dar uma boa organizada aqui mas enfim o primeiro vou colocar aqui ó bioma tigelo né bioma de gelo certinho e teente um pouco mais pra frente vou colocar te colocar bonitinho né família te teente bioma tigelo teente fortaleza fortaleza certo eu acho que assim vai ficar bem de boa pra pra ali ó bioma tigelo teente e fortaleza família acho que assim ficou bem tranquilinho que eu já posso quebrar certo bioma tigelo seria eu não sei qual que é a primeira opção mas enfim eu vou dar uma organizada aqui pessoal na hora que eu estiver fazendo os túneis aí sim eu deixo ajeitadinho bonitinho família porque aquela mob trap bioma tigelo bambu farm tigelo guardian ancient city mob trap eu vou colocar aqui mais ou menos aqui ó mob trap mob trap é muito importante é bioma tigelo eu pulo uns três blocos no quarto eu vou colocar aqui bioma tigelo bambu e o último é farm tigelo um dois três no quarto farm tigelo guard ancient city um dois três quatro ancient city e pessoal se vocês tiverem alguma ideia deixem aí nos comentários também tá bom não tem problema ó ancient city já vou já vou deixar com a plaquinha ancient city aí eu vou colocar mais uma aqui pessoal pra me identificar ancient city pra me identificar que é aqui tá vendo foi melhor ancient city aqui e essa daqui eu posso quebrar já beleza que eu posso quebrar também e deixa eu ver aqui mob trap vou quebrar aqui também e aqui que quer bioma de bambu bioma da cherry aqui se eu não me engano se eu não me engano aqui é farm tig guardian tá docutante ruglin aqui piglin quebrar aqui pessoal eu vou fazer uma simulação aqui pra ficar mais fácil de vocês entenderem entrei aqui no meu mundo criativo certo aqui pessoal vocês vão ter que cavar três pra baixo dessa forma aqui certo vocês vão ter que colocar um funil apontado pra lá certo dessa forma aqui ó um funil apontado pra lá e aqui em cima vocês vão ter que colocar um carrinho com funil dessa forma aqui um carrinho com funil certo no caso vocês vão ter que colocar um trilho ali também vou pegar um trilho aqui peguei um trilho vamos colocar o trilho certo e um carrinho com funil deixa eu só coisar aqui pessoal senão ele vai esse é perigoso cair pra cá ó eu fiz aqui no alto pra vocês entenderem que aqui vai ter um sistema de headstone também beleza coloquei o funil agora vou colocar aqui o carrinho certo dessa forma aqui e um bloco em cima dessa forma aqui certo esse que é o sistema o sistema que eu fiz ali pessoal é vou repetir ele aqui mais uma vez ó é um funil apontado pra lá certo é um carrinho um trilho um carrinho em cima e um bloco em cima dessa forma aqui assim pessoal aí todos os itens que eu jogar aqui pessoal tipo assim ó vou jogar um cacto aqui ó tá vendo ó o funil vai pegar e no caso que se tiver um baúzinho ele vai jogar no baúzinho tá vendo esse que é o sistema que eu fiz ali beleza pessoal agora o que que vai acontecer provavelmente aqui é o chão da onde que vocês vão fazer o sistema beleza é aqui no caso eu quero que o baúzinho que vai pegar vai coletar todos os itens ele fique aqui então eu vou colocar um baú aqui e um baú aqui dessa forma aqui ó certo aqui esse baúzinho aqui é tipo assim é eu quero encher ele com os barquinhos entendeu aí eu vou encher esse baú com os barquinhos aqui pessoal na onde que nasceu o circuito vocês vão achar esse funil certo e a gente vai ter que vir trazer ele até ele aqui ó até esse bloco aqui tá vendo então o que que vocês vão fazer aqui no caso eu vou é útil vocês aí pessoal vou descer aqui ó vocês vão ter que puxar é no caso aqui é quatro ó um dois três quatro e aqui pessoal ó cinco seis tá vendo ó vocês vão fazer esses funil tudo um emendado no outro pra trazer até esse bloco aqui certo dessa forma aqui ó o que que vocês vão ter que fazer aqui vocês vão ter que puxar mais é esse bloco aqui ó vocês vão ter que colocar um liberador apontado pra cima certo esse liberador apontado pra cima dessa forma aqui certo e esses últimos dois aqui pessoal vocês podem colocar aí é um funil mesmo apontado pra lá vai ficar com um dois três quatro cinco seis sete funil dessa forma aqui já já vocês vão entender o porquê disso daqui agora pessoal vocês tem que colocar é vidro em volta tá bom tem que ser vidro pega o vidro e coloca aqui embaixo é não tem necessidade não tá mas é aqui ó aqui já tem ó em volta vocês vão fazer uma camada aí de cinco contando a partir desse daqui certo ó um dois três quatro cinco vai ficar assim ó vai ficar bem alto mesmo dessa forma aqui ó vai ficar aqui pessoal pra vocês entenderem certo ficou um dois três quatro cinco seis sete tá vendo ó se eu contar a partir desse daqui vai ficar um dois três quatro cinco beleza ficou dessa forma aqui ó e aqui pessoal vamos fazer o circuito aqui terminar o circuito aqui pessoal vocês fazem uma escadinha aqui certo e aqui pessoal vocês vão ter que colocar um observador apontado pra baixo dessa forma aqui ó a setinha dele ó vai tá apontado pra cima tá vendo ó aí pessoal eu arrumei com esquema e vocês tem que fazer dessa forma aqui ó um liberador apontado pra cima certo um bloco o comparador um pote redstone e um bloco em cima embaixo um pistão com slime aqui pessoal fiz uma pequena alteração eu coloquei um observador com essa parte redondinha apontado pra cá um pote redstone e um outro observador ali pessoal tá vendo ó dessa forma o esquema é só esse daqui ó acho que deu pra vocês entenderem né assim que tipo assim o carrinho quebrar automaticamente pessoal ele já vai injetar aqui pra cima tá vendo ó já injetou aqui pra cima certo beleza funcionando certinho esse daqui que é o nosso esquema família é um pouco é um pouco complicadinho mas eu acredito que deu pra vocês entenderem aí certo e aqui pessoal pra gente mandar eles pro baú é bem simples mesmo certo aqui no caso ó só vocês colocarem aqui dessa forma aqui pode ser aqui mais pra cima certo dessa forma aqui ó ou pode ser mais um pra baixo ó aponta pro pro baúzinho e vem vindo pra cá ó dessa forma aqui ó tá vendo ó vai ficar desse jeito esse sistema que vocês podem até chegar um pouco mais pra cá mas por segurança eu decidi ele fazer um pouquinho mais longe e aqui pessoal fiz vários testes e o melhor teste que eu cheguei pessoal foi esse daqui ó aqui não tem nada certo e aqui não tem nada se eu jogar um item aqui dentro ó joguei um item ele dentro ele vai agitar ó ejetou e automaticamente ele já vai por esse baú aqui que vem pra cá tá vendo porque pra que que esse baúzinho aqui pra todos os barquinhos vêm pra cá certo agora pessoal o que que a gente vai fazer aqui ó vou colocar aqui um ejetor certo não é liberador tá pessoal é o ejetor o ejetor pessoal ele a boquinha dele é redondinho assim ó tá vendo ó dessa forma que pra que que eu vou colocar um ejetor porque pessoal eu vou aí você vai puxar aqui com funil certo puxem com funil até o nosso baúzinho assim ó dessa forma aqui ó bem vindo aqui ó bem vindo puxando até aqui ó tá vendo ó porque isso daqui pessoal todos os itens assim que quebrar o barquinho automaticamente o barquinho já vai vir pra cá entendeu o barquinho já vai vir pra cá no caso aqui ó vou pegar um barco aqui ó ó peguei um bote certo vou vou simular e como é que tem que ser o funcionamento dele certo como é que teria que ser aqui ó peguei vim aqui peguei o barquinho vou vir aqui tum quebrou aqui certo depois que quebrou aqui automaticamente ele tem que ejetar ali deixou completar aqui pessoal vocês podem completar até aqui certo lembrando que vocês não podem colocar nenhum bloco aqui senão vai quebrar ali beleza agora vou colocar aqui vou fazer simulação vou vir correndo aqui tum aí quebrou certo dropou o carrinho ali dropou o carrinho ali automaticamente tem que dropar aqui olha lá subiu foi pra cá baú ele automaticamente vai vir pra cá pro nosso sistema aqui ó pra ele alimentar de novo aí na hora que eu for vir eu vou apertar aqui ele vai sair eu já vou pegar já vou colocar ele aqui no chão ó tem que apertar shift e já vou continuar fazendo percurso esse que é o sistema que eu vou tá fazendo lá eu vou ter que fazer esse sistema aqui em todos os caminhos lá do nether que eu fiz pessoal eu acho que deu pra vocês entenderem como é que vai funcionar o esquema lá certo vai dar um pouco de trabalho né pra explicar pra vocês é o trabalho que deu mas esse é o sistema que eu quero fazer entendeu pessoal lembrando que aqui ó eu vou colocar é ele vai vir bem rápido pessoal e aqui eu posso até colocar o gelo aqui tá vendo gelo aqui entendeu pra ele vir bem rapidão mesmo e esses blocos aqui pessoal eu vou pulando um bloco pra economizar mas eu posso vir fazendo só tigelo assim mesmo pra ele ficar bem rápido e esse botão aí é pra os bichos não atrapalhar tá bom pessoal pra não nascer os ruglin aí nos trilhos os ruglin não os piglin não nascer piglin aqui no trilho senão vai acabar atrapalhando se nascer os piglin vou pegar o barco aqui vamos fazer uma simulação agora vim aqui peguei o barquinho tum coloquei aqui fui embora aqui pessoal meio que ele tá ele tá agarrando beleza pessoal agora que eu mostrei pra vocês como é que vai funcionar mais ou menos o sistema que eu vou fazer lá no nether eu vou separar os itens e vou fazer um teste pelo menos só com um caminho só pra ver como é que vai ficar e na hora que eu terminar eu volto aqui com vocês dois mil anos depois pessoal terminei de fazer o esquema mas antes deixa aquele like se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro dos próximos vídeos dessa nossa nova série tá bom pessoal olha como é que ficou família eu tentei teve que ficar dessa forma aqui tá vendo pessoal e no caso aqui ó se eu apertar aqui ó automaticamente ele já vai dropar o carrinho pra mim eu coloco aqui no chão e já vou certo do outro lado ainda falta eu arrumar mas já é alguma coisa eu vou colocar aqui o no caso aqui eu tenho que colocar aqui é o cacto tá bom pessoal mas é só pra vocês terem uma noção e na hora que eu tiver vindo embora automaticamente aqui já vai quebrar e nosso sistema automaticamente já vai gerar tá bom pessoal e no caso aí o nosso carrinho vai voltar aqui pro ejetor tá vendo pessoal se eu jogar aqui um aqui e eu não coloquei nesse bloco aqui pessoal coloquei nesse daqui tá vendo porque é mais fácil porque se eu colocar aqui pessoal tava quebrando e dropando pra mim tá vendo ó então automaticamente nosso sistema toda hora que joga algum item aqui já vai pra ali pessoal esse sistema todo pessoal se eu quiser abastecer mais itens aqui tem como fazer o sistema mais simples mas eu decidi fazer dessa forma aqui se eu quiser vir aqui colocar aqui carrinho aqui dentro e eu vou conseguir os carrinhos vai tudo pra lá tá vendo pessoal mas eu espero que vocês tenham gostado pessoal deu bastante trabalho apesar de não parecer de fazer esse sistema aí deu muito trabalho então deixa aquele likeção se inscreve no canal e até o próximo vídeo fui é isso